Oi gente, tudo bem? Iniciando uma nova história, a história de hoje é da Manu e do Rodrigo da novela Vida da Gente que foi exibida em 2011, eu espero muito que vocês gostem de acompanhar essa história acredito que muita gente já conheça, eu também já conheço essa história de trás pra frente mas tem algumas pessoas que me pediram bastante e eu decidi atender os pedidos com muito carinho gostando do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, um beijo e bora para a história Parabéns meu amor Pra quem é o primeiro pedaço? Pra Manu Oba Ana, fica aqui ó, e você Rodrigo fica aqui do lado da sua irmã Ela não é, minha irmã A partir de agora é como se fosse Peraí Aí filhão Aqui Maria, prova um pouquinho pra ver se tá faltando alguma coisa Deixa que eu provo Hummm, tá faltando vocês duas abrir um restaurante, isso sim Vai rolar uma lasanha no jantar, é verdade? Ai, se alguém parar de ficar picando molho Pronto, vem cá Não me assusta Caramba, você acabou de ganhar um torneio maravilhoso Ah não, até você Eu não sou só isso Ana, sabe quanta gente daria um braço pra estar no seu lugar? E eu daria os dois braços pra estar no lugar de qualquer um Pra pelo menos uma vez por ano e aos domingos No passeio com meus amigos, Manuela Você sabe que eu amo o que eu faço Mas eu sou humana também Eu não sou uma máquina de treinar Entendi Não fica assim, mãe Eu fico Eu fico sim, porque é o meu direito E eu vou nesse passeio E você vai me dar cobertura, Manuela Mentira dessa, Ana Sei lá, eu vou pra gramado visitar a vovó Eu não sei, mas o que não dá é pra ficar aqui Aguentar o surto da mamãe depois que ela não te encontrar no clube Ela vai querer matar o primeiro que vier pela frente Tudo bem Três horas da tarde voltar longe mesmo Seja o que Deus quiser Essa amizade entre irmãs é a coisa mais linda do mundo É uma das relações mais bonitas de todas as novelas Você gosta do Leno? Eu sou simplesmente tarada Sei todas as letras dele de cor Eu vou combinar de você ir lá em casa, então Tenho tudo dele Legal, passa o bolo pra mim Você tem certeza que você vai comer mais um pedaço? Olha que a tia Vitória não vai gostar, hein? Mas quem é a tia Vitória, gente? A treinadora dela Vem cá, essa história de tênis aí Dá grana ou não dá? Sei lá Como assim sei lá? Perguntando pra pessoa errada Quem fica com a grana é a mãe dela Ah, não acredito Essa marra aí é só na quadra Lá em casa quem manda é a mamãe Licença É uma coisa que mexe muito com ela, né? Já que ela sabe que é verdade E que dói Dói nela saber que a realidade dela é essa Ô, Ana Ana, espera Cara, grosso eu, hein? Ana! 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 Ana, pelo amor de Deus, foi uma brincadeira Brincadeira? Quem você pensa que é pra falar daquele jeito comigo, ainda por cima na frente de todo mundo? Eu não falei na frente de todo mundo Tá bom? Eu falei na frente daquele idiota lá do violão O único idiota que eu tô vendo aqui é você Sai daqui, eu quero ficar sozinha, me deixa Ana, pelo amor de Deus, me escuta Se você continuar, eu pulo lá embaixo Ana, pelo amor de Deus, me escuta Você é surdo? E Ana? Ana! 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 Rodrigo! E por que que você fez isso? Eu achei que você tivesse morrido Por que que você tá assim? Eu sou louco por você, desde que você chegou lá em casa Porque eu te amo Eu também te amo Eu te adoro, eu sou louca por você Também te amo Nessa primeira fase É um resumo, né Sobre a história da Ana E do Rodrigo É bem um resumão Pra vocês entenderem tudo Como que foi E cada processo Fala pra mim que eu não tô sonhando Te amo Te amo Te amo Te amo Você tem certeza? Mais do que tudo nessa vida Você tem certeza? Deve ser realmente muito difícil Você acabar de sair ali De uma paisagem linda De um lugar, de um momento tão bonito E vir pra realidade assim Encarando tudo de fato, né Eles conhecem os pais que tem Sabem o quanto são difíceis Só que eles estão tão felizes Que não conseguem enxergar Que talvez seja um grande obstáculo A gente vai encontrar o momento e a hora certa De dar notícia também Só mais um beijinho de despedida, então Eva, não é o que você está pensando Mas o que é isso? Que mala é essa, mãe? O que está acontecendo aqui? Quem faz as perguntas aqui sou eu Exatamente, exige uma explicação Dois irmãos? A gente não é irmão Nunca foi Mãe, pra onde é que você está indo? Eu não Nós estamos indo As três, Manuela Me dá essa sacola aqui E vai buscar as malas lá dentro Ana Ana pro carro A Eva acabou pegando o marido dela com a personal A Eva acabou pegando o marido dela com a personal Aos beijos Nenhuma mulher, por pior que seja, merece passar por isso Então ela pegou ali o martelinho dela Vestiu um vestido branco, uma rasteirinha E foi a luta Era difícil assumir, mãe Senhor, diz pra mim Diz pra mim que eu vou acordar daqui a pouco Ana, eu acho que não é uma boa hora Não, pelo contrário Eu já estava pensando em me matar Agora eu estou pensando em matar a sua irmã também De mim e a Eva não é da sua conta E o que aconteceu entre mim e a Ana é da sua Hoje eu estou pela tampa A gente acha que está apaixonada cada vez que dobra uma esquina Amanhã não virei esquina nenhuma Eu e o Rodrigo, a gente se conhece Não existe, não existe a gente Existe a sua mãe que acaba de ser humilhada e traída pelo pai desse rapaz que você diz que ama Mãe, calma Calma, pelo amor Não, não se mete Está quieta, não se mete A conversa que não é sua Vamos fazer de conta Que isso é só um daqueles pesadelos que eu tenho quando eu esqueço de tomar o meu remédio E quando eu acordar desse pesadelo Eu vou olhar pro lado E vou encontrar a filha maravilhosa e companheira que eu sempre tive E ela fica a todo momento ali pregando o quanto a Ana é maravilhosa O quanto a Ana é uma pessoa sem defeitos Que a Ana não consegue nem acabar demonstrando as suas fraquezas Pra não parecer pra mãe que é uma pessoa fraca, uma pessoa frágil Já que a mãe dela ali faz uma maquiagem sobre a vida dela, sobre ela Pra te encontrar Não estou ao seu lado Aonde quer que eu vá Diz que a final é hoje, né? É, cinco horas Em algum momento, a Ana ia mesmo ter o serviço quebrado E a Ana Fonseca pode ser campeã nessa bola E a Ana Fonseca pode ser campeã nessa mata E a Ana que manda dir. Gente, que graças E por meio, que temporada Música E a Ana que manda ir Eu não quero ficar mais nenhum dia sem sentir isso. Esse dia vai durar para sempre. Vai ficar junto até ficar cheio de roupinha, cabelo branco. Te amo. E aí, amigão. Deu um de chocolate, por favor? Ah, eu quero o meu de carambola. Carambola? Você sempre pediu de chocolate desde pequena. Ah, mas deu vontade. Quer dizer que mesmo sendo o rei da bandeira, você nunca desconfia de nada. Mal olhava para a minha cara dentro daquela casa. Ah, claro. Se eu olhasse, eu nunca mais ia querer parar de olhar. Até parece. E nem do mais você aí, toda linda. Você ia querer com um cara banal assim, gente. Como assim banal? É comum. Você é o único. Rodrigo, você é lindo. Eu te amo. Eu te amo. E o teu pai e a minha mãe? Será que eles vão se acertar? Nada. É o mundo que a gente tem. O nosso amor é nosso. E mais ninguém. Mais ninguém. Vai demorar para a gente voltar? Ah, eu estou um pouco enjoada. De minha? Eu ando dormindo. Então, muitas vezes eu tenho treinado. Eu sempre faço tudo o que você me pede. E a Ana vem passando mal constantemente, principalmente nos treinos. E já está se tornando um alerta para a Vitória, que é bem ligada e bem fissurada na Ana. Dormiu. Conseguiu entender alguma coisa? Infelizmente, sim. A mamãe não estava exagerando, não. O Jonas não podia ter feito isso. O que a gente vai fazer para... A cabeça parece que vai explodir, sabia? E o que é que no meio disso tudo, eu e o Rodrigo, a gente... A mamãe não vai aceitar, Manoela. Eu... Calma, calma. Uma coisa de cada vez. Com o tempo, tudo vai se ajeitar, sabe? Mesmo... Nem tudo. O que é isso, Ana? Pelo visto, eu estou grávida. Por favor, o resultado do exame da Ana Fonseca. Meu Deus do céu. Você vai ter que falar para ele, Ana. Não, você não fez isso sozinha. Ele tem o direito de saber. Claro que eu vou falar, só que primeiro eu preciso tomar um ar. Meu Deus do céu, só falta ser ele. A vovó. Parece que ela capta. Sem brincadeira, ela saca quando a gente está numa encrenca. Atende, eu não falo nada. Outra hora eu falo com ela porque... Eu preciso tomar um ar. Ana, eu tentei te ligar. Não mexe com o resultado do seu exame. Manuela, vai lá para dentro. Com que direito você mexeu nas minhas coisas, mãe? Um direito de uma mãe que está sendo traída. Ou será que isso é pouco para você? Que exemplo maravilhoso para o seu público. Grávida, aos 17 anos, de uma produção independente. Realmente é tudo o que o seu patrocinador espera. Eu não acredito que você está pensando em dinheiro numa hora dessas. Não acredita porque nunca soube o que é ser pobre. Você nunca teve 18 anos e duas filhas penduradas em você, sim? Quando veio o problema com a Manuela? Pagar médico, fisioterapeuta, tudo. Quem você acha que segurou as pontas? Você está misturando todas as histórias, mãe? O Rodrigo ali nunca... Eu estou misturando porque pouca ou nenhuma diferença faz, Ana. Eu também já fui jovem. Eu não quis isso, mãe. Aconteceu, entende? Pelo amor de Deus que aconteceu. Você está falando como se fosse o fim do mundo. E muito pior é o fim do meu sonho para você. Eu esperava tudo nesse mundo. Menos ser abandonada por você numa hora como essa. Eu não estou te abandonando. Ah, não? Não está? E como é que você imagina que nós vamos viver a partir de agora? Hein? Sim, porque até o nosso plano de saúde eu acabei de saber que foi cortado. Para de drama. Tem o meu contrato. Tem o seu contrato e tem a multa de rescisão do seu contrato. Ou você acha que numa campanha voltada para o público adolescente eles vão querer uma garota propaganda grávida, Ana? Você não fez a burrada de contar para esse rapaz dessa gravidez, fez? Ainda não. Eu... E nem vai contar. Olha aqui. Olha aqui na minha cara. Ana, olha para mim. Aprende comigo. Meu amor, você tem a coisa mais linda desse mundo que tem o mundo inteiro nas mãos. A sua vida está só começando. Promete para mim, filha. Promete para mim que nós duas vamos resolver isso juntas. Alô. Como é que é? Levanta o carro. Para esse carro. Volta aqui, seu verme. Calma, mãe. Calma, mãe. Calma, mãe. Calma, calma, mãe. Eu ia levar você para o clube agora. Treino. Mãe, eu não tenho a menor condição. Não. Por favor. Você vai. Sem persistência, ninguém vence nessa vida. Eu agradeço. Eu agradeço. Além de ter uma separação que é algo bem difícil, tem a questão do dinheiro. questão ali dos bens. O Jonas não está com um pingo de vontade de dar a parte da Eva, de dividir tudo que eles construíram ali. Só que ele não está facilitando nada. Vê se dorme, Ana. O que eu faço? Meu Deus do céu. Dorme. Até para poder pensar com a cabeça mais fria. Você tem razão. Mas é que eu não paro de pensar. E na hora que a gente descobre que está apaixonado, os nossos pais decidem que se odeiam. Como se a vida me desse e me tirasse esse amor, assim. Meu Deus do céu. É muito duro. É o Rodrigo, Ana. Atende. Conta pra mim. Não posso. O problema é que eu não sei como que eu vou fazer pra... Então não faz nada, por enquanto. Vou lá. O que é? A mãe, a gente pensa sobre isso com calma, tá? Quem sabe a gente não ache uma solução. É um momento difícil e muito doloroso, eu sei. Foi muita luta, muito sacrifício pra agora eu simplesmente assistir de braços cruzados você jogar tudo pela janela. Diante disso eu não vejo outra solução que não seja... Ah, não você dá ao meu filho. Eu já disse a você que não vai ser assim. Você não vai entregar o seu filho pra qualquer um e no escuro. O que mais você quer, Ana? Carinho. Eu não te dou carinho? Já que é assim. Você faz o seguinte. Vai então. Case com esse rapaz, tem esse filho e depois vai morar na mansão deixando sua irmã e sua mãe do lado de fora. Eu já falei que por mim a Ana é livre pra fazer o que quiser. Então já que vocês se entendem tão bem, são tão unidas, resolvam vocês o que fazer. Além dela ser extremamente dramática, a gente consegue perceber que existe ali um ciúmes. Um ciúmes da relação de irmã, ciúmes da Ana, tem uma possessão de posse, sabe? Ela se sente autoritária e dona da Ana. Ela acaba tratando toda essa situação mais dela do que da Ana. Ela acaba fazendo com que a Ana tenha o papel da mãe e ela da filha. Ela inverte tudo, né? Você quer que eu fique com você? Não. Oi. Oi. Você tem um minuto pra gente dar uma volta? Explica. A gente tava junto, tudo perfeito. Dizendo que era pra sempre. E de repente, de uma hora pra outra, você... Faz um pedido? Pra eu nunca te magoar. Você tá falando desse jeito? Não, o que aconteceu com nossos pais não tem nada a ver com a gente. Queria que fosse fácil assim, só que não é. Por que não? Porque não é a hora certa. Tudo é revirado, Rodrigo. Eu tô revirada. Não faz isso comigo, Ana. Não faz isso com a gente. Não fiz nada. A vida que fez, sei lá. Sinceramente, é impressionante. Você sempre faz o que a sua mãe quer. E se você me acha tão imatura, tão inseguro, o que você quer comigo? Quero tudo, Ana. Porque eu te amo. A tua mãe, a vida inteira, sempre abusou de você. A vida inteira foi assim. Não é justo você me falar isso. Não com o pai que você tem. Desculpa. Eu vou ter que ir. A mamãe chamando, né? Sabe de uma coisa? Não é à toa que você é conhecida pelo seu estilo de jogo agressivo. Pra algum lugar, essa raiva toda tinha que ir, não é? É realmente compreensível o lado dos dois. Por um lado, a Ana se ver ali no direito de prezar a mãe e colocar a mãe em primeiro lugar. Assim como a mãe sempre colocou na cabeça dela que ela tinha que estar em primeiro lugar. e do outro lado é o Rodrigo que tá ali disposto a lutar pelo amor. Só que é aquela coisa, dá murro em ponto de faca, não dá certo. Tem que ter ali o consentimento, o progresso dos dois. A gente vai se falar todo dia. Eu sei que você não concorda com a minha decisão. Ana, eu tô sempre do seu lado. Faz de conta que é só um final de semana, Manu. A Manoela que bateu pra mim. A Manoela que bateu pra mim. Obrigado, Maria. Bota aqui todos os telefones que vocês vão precisar. Boa viagem, gente. Vamos lá. Por fim, a Ana acabou topando toda essa situação. Foi inventado de que ela teve uma lesão no cotovelo. Enfim, só a lorotinha pra poder dar um sentido pra essa pausa. Ana, sabe que você tá fazendo o único caminho possível. Ana? Só um minuto. Ana. Onde é que você tava indo assim, sem nem me falar nada? Como se ela te devesse alguma explicação. E ela me deve, porque a gente se ama. Escuta que você me respeita que eu vi você crescer, hein? Pelo amor de Deus, mãe. Ana, é a última chamada. Você vem comigo ou não vem? Tem que ser assim. Sinto muito. Oi, Mônica. Tudo bem? Tá tudo bem. Desculpa, Lorena. Eu vou precisar ir embora. Mas a gente acabou de chegar. Ainda ontem, Lorena. Ainda ontem. Ele disse que tava apaixonado e queria que eles voltassem. Não é homem, Mônica. Mas o Rodrigo? O que eu vou falar pra minha irmã? Desculpa. Mas se fosse comigo, eu preferia ficar sabendo. Sem brincadeira. Eu tô chocada. Vamos embora. Preciso falar com você, Manu. Aconteceu alguma coisa? O Rodrigo foi ontem no aeroporto. Minha mãe tava do lado, um áudio pra gente conversar. Eu conheci a tal agente de adoção também. É uma sensação tão absurda. E o Rodrigo, ele... Eu andei pensando. Talvez ele devesse saber. Você acha que eu faço uma loucura? Que eu ligo pra ele daqui? Que eu conto tudo? Ah, eu não sei, Ana. Eu não quero me meter. Você é minha irmã, minha melhor amiga. Você sempre me disse que achava que devia... Mas nada mudou de ideia. Não, não mudei nada. Eu só acho que é você quem tem que decidir. Tem alguma coisa que você sabe que você não tá querendo me contar? Eu não sei de nada. Fala, pelo amor de Deus, o que você sabe? Não adianta me esconder. Eu fui a um show em Porto Alegre ontem com a Lorena. E o Rodrigo tava lá, com uma garota. Como assim? Uma garota fazendo o quê? Beijando, sei lá. Tava beijando uma garota na pista. Acredito. Ai, Ana, tá vendo? Olha, é por isso que eu não queria te contar. Olha aí. Cara, que idiota. Que babaca. Ana, de repente foi alguma coisa sem a menor importância. Idiota, babaca, sou eu. Ali, Arizera. Ai, Ana, não fica assim. Eu espero que esteja algo entendível, já que essa primeira parte tem que ser focada na Ana e no Rodrigo, porque toda a história gira em torno dos dois. É importante ter as cenas. Hoje o bebê chutou pela primeira vez. Me senti sacudida, acordada. Ana, morar aqui é uma experiência maluca. Ao mesmo tempo que eu sinto falta de Porto Alegre, eu descobri que eu gosto dessa vida simples e tranquila. É estranho pensar que eu tenho um bebê dentro de mim, porque eu sinto como se eu fosse esse bebê, dependendo totalmente dos outros pra existir. Esse bebê que eu não posso querer. Quanto mais a minha barriga cresce, mais esmago o meu coração. Decidi prestar vestibular pra psicologia. Eu sei o que você tá pensando. E você tem razão. Eu preferia o curso de gastronomia, mas também preferia que você estivesse aqui. A mamãe fala que quando eu voltar pro Brasil, tudo vai ser como era antes. Como se fosse possível voltar o que era. Oi, pai. Tô chegando em cinco minutos aí. Tchau. Força, filha. Força que vai dar tudo certo, tá? Você não vai entrar comigo, mãe? Pois é, parece que não pode, Ana. Eu não posso, filha. Você tá casinha? Muito bem. Você tá salindo, ó. Assim que o neném nasceu, a Ana não quis olhar, não quis ver a criança, quis que essa criança na cabeça dela não tivesse um rosto. Assim, as coisas se tornariam mais fáceis, né? Tchau, filha. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Só as enfermeras podem entrar, hein? Não queres que leve a criança a sua quarto? Claro. Para quem chegou. Por favor. Obrigada. Depois dessa noite, muita coisa mudou para a Ana na cabeça dela. Já estava tudo certo. Já tinha uma mulher chamada Verônica que ia ficar com a criança, ela e seu marido. Foi uma das pessoas em que a Ana se sentiu confortável dentro de todas. Só que para ela ver a criança, ter contato com a filha dela, mudou tudo, né? Manu? Rodrigo! O que você está fazendo aqui? É meu primeiro dia de aula hoje. Você acabou fazendo vestibular para quê, afinal? Para psicologia. E você? Direito. Não era arquitetura? Pois é. Você também não ia fazer gastronomia? Me fala, você continua lá na casa da sua avó? Aham. E a Ana? Ela melhorou? Dá contusão? Está boa já? Está boa. Está boa. Logo, logo ela está de volta. Que bom. Eu não consigo entender o que aconteceu ainda, até hoje. Bom, mas... Bola para frente, não é? Bola para frente. É o que todo mundo faz, né? Termina uma história num dia e o outro já está em outro. Como assim? O que você está falando? Nada. Rodrigo, eu preciso ir. Está na minha hora. Bom saber que você vai estudar aqui. Tchau. Tchau. Essa é a sua sobrinha, Júlia. Ela é linda. Quando vocês decidiram, por que vocês não me falaram nada? Porque a história é bem mais longa e complicada, Manuela. Vamos que a gente tem muita coisa ainda que conversa. Manuela, não me abandona agora? Qualquer coisa era melhor do que deixar a Júlia lá. E o Rodrigo? Eu penso nisso o tempo todo. Vira e mexe o encontro com ele na faculdade. O que eu vou falar? Não vou pensar nisso agora, porque senão eu enlouqueço. Assim que eu tomar as rédeas da minha vida, é claro que eu vou assumir a Júlia como minha filha. Eu juro. Ela não é a coisa mais linda. É linda demais. Rodrigo, tem um minuto? Está tudo bem? Médio. A minha irmã voltou ontem. Eu achei que você gostaria de saber. Legal. Obrigado por me contar. Eu tenho que ir para o trabalho. Enfim, depois a gente se fala. Ô, meu amor... Ana. Eu liguei para a Manu e ela me disse que você estava aqui. Você está bem? Bem. E você? Como você está? Estou, estou indo. Faz tempo que a gente não se vê, né? Eu nem sei se eu devia ter vindo aqui assim, desse jeito, sem falar nada. Mas é que ficou tudo tão mal parado. Queria que a gente conversasse. Se você não quiser, eu... É claro que eu quero, mas... Mas o que? Fala comigo. Eu posso te dar um abraço? Oi, mãe. Essa é a Júlia. Júlia? É difícil de explicar, mas... A minha mãe se envolveu com um homem enquanto a gente estava fora e... Mas então quer dizer que vocês ganharam uma irmãzinha, é isso? Pois é. Júlia. Desculpa, Rodrigo, mas eu vou ter que ir. A minha mãe está esperando por ela e... A gente se vê outra hora. Ana, eu não vou ficar insistindo. Se você quiser conversar, me liga. Ana, eu estava andando por aí, dando um tempo. Queria voltar para casa quando a mamãe já estivesse dormindo. Você conseguiu falar com o Rodrigo? Quase. Eu ia falar, mas a namorada dele chegou. Mas não é possível. Não, mas foi melhor assim. Não é justo eu reaparecer do nada e despejar essa maluquice toda em cima dele. Manuela, eu preciso limpar essa história primeiro, resolver tudo para aí sim. Eu aparecer limpa e contar toda a verdade. Eu vou pegar a minha filha, vou tomar as rédeas da minha vida e custe o que custar, eu vou deixar tudo para trás. Mas vai embora para onde? Como assim, embora? Eu tenho esse torneio para cumprir. E a mesma força que eu tive lá na Patagônia para ficar com a minha filha, eu tenho que ter agora. E mesmo que eu vá começar do zero, que eu perca esse patrocínio, mais cedo ou mais tarde eu vou virar esse jogo. Eu sou a mãe da minha filha. O que foi? Por que você está chorando? Você voltou, Ana, nem que seja para a gente ir embora. Olha aqui, eu quero te dizer que eu estou com você. Eu vou para onde você for. Eu vou com você, com a Júlia, para qualquer lugar desse mundo. A Manoela ficou então responsável por organizar tudo, casa, viagem, como que vai ser, como que elas vão, para onde. E foi decidido que elas vão morar com a avó lá em Gramado. Cadê? Vamos ali? Manu? Sim. Rodrigo? Sabe me dizer se a Ana está em casa, eu precisava falar com ela? A Ana viajou para um torneio, ela volta em cinco dias. Quem fica tomando conta dela é você? É? Será que eu podia pegá-la um pouquinho? Tá, pode, Rodrigo, mas... Rodrigo, eu vou precisar ir agora, tá? Com licença, minha filha não gosta de ir com estranho. Não sou nenhum estranho, mano. Valeu, Manu. Outra hora a gente conversa. Você pode me explicar o que ele quis dizer com esse comentário? Nada de mais, mãe. Como assim eu não sou nenhum estranho? Rodrigo conhece a gente desde criança, só isso. Não gostei, não. Oh, meu Deus! Ai, que saudade! Vamos sentar em algum lugar para a gente comer? Me ajuda, mamãe. Já pegou a mandinha, dá? Já, pode deixar que eu levo a mochila. Né, meu amor? Para conseguir fazer alguma coisa na vida, só fugindo mesmo da Eva, saindo escondido. Porque quem conhece a peça sabe que o barraco estaria armado. Liga o rádio, pronto, acabou. Liga o rádio, que como a avó diz, música serve para aquecer o coração da gente. Tão linda a luz dessa hora, né? Tão linda que eu estou quase feliz. Eu, você, a Júlia. Vovó esperando a gente. Tenho tanta esperança de que tudo vai dar certo. Eu tenho certeza. Júlia, minha filha! Eu, 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 eu Amém. A Ana havia marcado com o Rodrigo de esclarecer tudo, contar as coisas, tudo que foi dito ali pela metade. Ele foi até o encontro dela, né, engramado, acreditando, né, esperando que ia encontrar ela. Chegando lá, se deparou com a avó delas aflitas. A Dona Iná, ela tem, assim, um dom de sonhar, de pressentir, meio que de ver as coisas. E ela teve uma sensação ruim relacionada às duas. Moço, você pode me dizer o que foi que aconteceu? Um acidente. Mas quem é que tava no carro? Eu sei que tinha um bebê e duas moças. Foram levados pro hospital Santa Viridiana em Porto Alegre. Vamos, vamos, vamos pra lá. Com licença. Pois não? Moça, pelo amor de Deus, as minhas netas... O acidente da estrada, duas moças, Ana e Manuela Fonseca. Sim, elas deram entrada na emergência. Onde é que elas estão? Elas estão sendo atendidas, fazendo exames. Assim que houver notícias, os médicos vêm falar com vocês. Mas será que a gente não pode... Por enquanto, não, senhora. Elas têm que ser examinadas primeiro. Certo? Obrigada. Moça, pelo amor de Deus, me diz como é que tá minha filha. E deixa falar com ela, nem que seja só um instantinho. Eva! Que isso? O que esse menino tá fazendo aqui? Calma. As senhoras são da família das meninas? Eu sou ela. A Júlia e a Manuela estão sendo atendidas. A criança deve ficar em observação por mera rotina, já que ela não apresenta nenhum quadro preocupante. E a Manuela deve estar liberada daqui a algumas horas. E a Ana? Ah, sim. A partir de agora, a Ana passará a ser atendida pelo doutor João Lúcio. Ele é neurologista e neurocirurgião. A Ana sofreu sucessivos traumas na cabeça durante o acidente. Isso evoluiu pra uma hemorragia, o que acabou formando um hematoma. Nós vamos precisar fazer uma cirurgia pra tentar drenar esse sangue. E só aí eu tenho condição de avaliar melhor a real extensão do quadro dela. Ela corre risco de vida, doutor? Eu sinto muito, mas infelizmente sim. Minha irmã, você tem notícia da minha irmã? Ainda não. Mas eu vou tentar descobrir, tá bem? Por favor. Ai, meu Deus. Meu Deus, que desmigo. Mãe? Mãe, o que que aconteceu? É pra mim que você pergunta, Manuela? Meu Deus do céu. Desde pequenininha que você é assim. Essa carinha boa. Carinha de santa. E por trás armando. Não é hora pra isso. Eu só preciso saber da minha irmã. A sua irmã tá em coma, Manuela. Era isso que você queria escutar? Essa em coma? Que história é essa de coma? Tu não pode ser verdadeira. Não pode, mas é. Capita! Eu não sou eu da minha irmã! Ai, minha irmã! Bate! Eu quero ver! Bate! 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 Fraco! Pelo amor de Deus! Eu só vou... Por favor, se a senhora não se retirar, eu vou ter que chamar o segurança. Eu já disse tudo que eu tinha que dizer. Eu não ia dar nada. Não engana não. Isso não pode nem se chamar de mãe. Não teve um pingo de preocupação com a Manuela. Na cabeça, só Ana. E agora despeja toda essa raiva, todo esse ódio que... Não sei da onde que veio, como que foi construído. Manoel. Rodrigo. Por que que foi acontecer isso, Adriano? Não sei, mãe. Ela tava tão feliz, ela tava tão esperançosa que ia te encontrar. Manoela, uma boa notícia. A Júlia tá na emergência pediátrica, mas você pode ir até lá se quiser. Eu quero. Eu quero. Será que eu posso ir junto também? Claro, claro, meu filho. Serena? Foi você que cuidou dela. Foi, meu bem. Quanto tempo que a gente não se vê, não é? Eu lamento muito. Como é que ela tá? Pode ficar tranquila, ela tá inteira. Meu Deus. E quando? Quando que ela vai estar liberada? Breve, uma semana no máximo. E a sua irmã, Mano? Teve mais alguma notícia? Ainda não. Acho que vocês só vão saber mais alguma coisa depois da cirurgia. O neuro aqui no hospital é meu grande amigo. Ele estudou comigo na faculdade. Eu vou conversar com ele, tá bem? Faz isso pra gente, Celina. Você tá melhor agora? Não. Fica calma, Mano. Pensa que a Celina tá aqui numa hora 10. Essa foi muita sorte. Com certeza ela vai tentar descobrir alguma coisa pra gente. Posso te fazer uma pergunta, Mano? Se eu puder responder. Quando a Ana combinou comigo de encontrar lá em Gramado, ela disse que eu precisava me contar uma coisa muito importante. Você sabe que coisa é essa, não sabe? Sei, Rodrigo. Sei, mas eu não posso. Eu... Eu não quero falar. Quem tem que falar é a Ana. Tenho certeza que ela vai sair dessa. E aí, Rodrigo? Por que que isso tinha que acontecer, tio? Como é que foi a cirurgia? Ainda não acabou. Ela tava indo pra Gramado. Elas tavam levando a Júlia, tio. Elas tavam indo pra ficar, entende? Quer dizer que você acha que ia... Acho não, tio. Tenho certeza. A Júlia é minha filha. E da Ana. Vem cá, garoto. Vem cá. Vem. Chora. Meu Deus, mas quanto tempo ela vai ficar desse jeito? Não se sabe ao certo. É impossível dizer com exatidão. Semanas, meses, anos. Até mesmo a vida inteira. Ana, sou eu. Eu não vou sair do seu lado. Eu vou cuidar da Júlia. Até você acordar. Desculpa. Eu não tenho mil pernas, mil braços. Pra poder te salvar. Oh, meu irmão. Volta pra gente. Ai, Rodrigo, por quê? Preciso conversar com você, mano. Eu sei. Só antes deixa eu dar uma olhadinha, né? Um pouquinho. Adivinha quem é que tá aqui. Agora a pouco ela... Ela sorriu dormindo. Parece que ela... Aí estão os dois que tentaram me tirar, filha. Sai agora daqui, garoto. Vai sair daqui você, Eva. Eu tenho todo o direito de tocar na minha filha. Bom, gente. É isso. Finalizando a nossa primeira parte. Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar essa história. É uma história muito bonita. Gostando, deixa o seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.